Eu rog Mato minha sede com o Malibu Na party deu o bom, hoje eu ganho dobro Vitrando o game, sou mágico Tenho cartas na manga, sempre viro o jogo Mato minha sede com o Malibu Na party deu o bom, hoje eu ganho dobro Vitrando o game, sou mágico Tenho cartas na manga, sempre viro o jogo Beba então, decora meu nome Brota aqui pra eu te chamar de Honey Não esquece de anotar meu telefone Se quiser me procurar, cê já sabe aonde Quando cê chega pode subir Pelo cheiro do buquê verde com mancha rosê Do jeito que cê gosta, fiz o corre-cane old Cone feito pro rolê, que hoje é só eu e você Não demora, encosto agora, yeah Sabe o que fazer, sem falar porque Cê conhece a cidade, na palma da mão GPS Sempre vai dizer, onde você vai me ver Eu tô nunca a se perder Agora que cê chegou, fala pra onde que eu vou Meu Rubel, meu Ranger Roll Chego na boate, estou drunk e nem sei mais quem sou Drink no meu copo, fogo, drip no meu kit Droga e bacra aqui no jogo Mato minha sede com o Malibu Na party deu boa, jogo em dobro Virando o game, sou mágico Tenho cartas na manga, sempre viro o jogo Mato minha sede com o Malibu Na party deu boa, jogo em dobro Virando o game, sou mágico Tenho cartas na manga, sempre viro o jogo Tchau 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 Tchau